Oi pessoal, bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho do Beethoven, esse bebezão aqui. A gente chamei de bebê, mas o Beethoven tem 11 anos, tá? Então ele tá aqui curtindo aqui na varanda, olhando a paisagem, porque tá muito calor aqui, muito mesmo. Não são nem 10 horas da manhã, mas o calor aqui tá tenso, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu tô com ele aqui, pegando uma fresquinha, né, Fih? Pegando uma fresquinha, porque o negócio tá tenso de calor. E vocês? Qual o nome do cachorro de vocês? Vocês tem cachorro, tem gato? Qual o nome do petzinho que vocês têm em casa? Esse aqui é o nosso Beethoven, gelosinho demais. Olha a Karina de inocente que ele tem, gente. A Karina mais de inocente de bebê. Mais bebezinho da mamãe, né, filhinho? Isso é um bebê da mamãe, geloso. Vem, Betovinho. Vem, Betovinho. Vem, Betovinho. Fica aqui. Ele quer ficar só lá fora, porque lá fora tá mais, mais fresco. Vem cá. Vem cá, amor da mamãe. Ele quer lá, ele olhando. Ele quer ficar lá, porque minha mãe tá lá fora, varrendo o quintal. E ele quer ficar lá. Ele é um grujo. Grujo com a minha mãe. Mas tá calor. Tá muito quente. Mesmo lá fora. Tá bem quente. Melhor ele ficar aqui dentro de casa, porque aqui tá mais, mais fresco do que lá, do que lá fora. A comidinha dele. Papazinha dele. Fica ali o potinho dele de água e de comida. E tá de olho, porque minha mãe tá varrendo lá fora. E aí Bom, né, Betovinho? Papá. Papá gostoso. Ração do Betovin. Ração do Betovin. Essa é a ração do Betovin. Ceruzinho da mamãe. Gostoso. Bebê lindo. Esse é o bebê lindo da mãe dele. É o bebê muito lindo da mãe dele, gente. Qual o nome do seu cachorrinho, do seu gatinho, do animalzinho que você tem na sua cara? Deixa aí, tá bom? Se inscreve, curte, compartilhe. Se inscreve, curte, compartilhe.